Bom dia, Leste, Norteeste e Minas! Salve, salve, meu Gamigô querido! Alô, Gamigô! Deu tudo certo, hein? Ó! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, combinado, não sai caro Porque a partir de agora, já que tinha o Emucuri, Vale do Aço Vale do Rio Doce, Vale do Lítio É destaque aqui na telinha Aquele show de informação, notícia atualizada E entretenimento Sim, na pegada do BG, com assinatura da Da pioneira, quarenta anos no ar Alô, TV Leste, vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício Comigo aqui, você e a parceria Que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone Vem comigo, segunda-feira, abrindo Mais uma semana de informação A primeira segunda-feira útil É de dezembro, 4 de dezembro de 2023 Feliz Natal, Lamonier Feliz Natal, Nick Feliz Natal, País, meu diretor que tá aí comigo E o BG já está no ar Com imagens ao vivasso da nossa Supercâmera instalada no Pico da Bituruna Mostrando a região do bairro Ilha dos Araújos Bem que você falou, hein, Lamonier? Tá chovendo lá pra cima, na... na cabeceira Olha lá! Chovendo na cabeceira aí Olha! Tantão d'água Hã? Choveu ontem aqui, Valadares? Choveu lá em casa? Choveu não? Vocês moram aonde, gente? Vocês moram com o bairro Ó, você é de casa aí Uai! Você mora aonde, diretor? Diz, acho que choveu em Valadares ontem Ó! Choveu no Santa Rita ontem? Ah, então... Essa cidade cresceu mesmo Lá onde eu moro também Olha lá, diz o País que em Santo Antônio ficou sem luz É isso, País? É? É... E onde você mora lá, Lamonier? Tá choveu? É o Valmar? É, lá em casa não choveu Não, lá em casa não choveu Porque tem telhado Tô falando lá no bairro Lá no bairro não choveu não, velho Uai, o que que é isso? Mas essa chuva que cai aqui Não fica no Rio Doce não, Nike Ela cai aqui, ela vai embora Aqui chega aqui pra nós Aquela água ali tá vindo lá de cima Olha! Hã? Aí tá chovendo É... Manda chuva pra nós Tava olhando a previsão do tempo pra essa semana Lá pra sábado e domingo vai ficar fresquinho Vai ser trinta e quatro graus só É! É! Tem imagens instalada no prédio da TV Leste Valeu, Ilha dos Araújos! Não fiz menção a esse bairro gigante Consegue voltar lá pra mim, diretor? A Ilha dos Araújos? Deixa eu cumprimentar a Ilha dos Araújos aí Agradecer a turma por essa audiência Obrigado, Ilha dos Araújos! Lá está meu amigo Dinho Ele falou Ô, rapaz! A ilha, todo mundo só dá eco Só dá eco Todo mundo acompanhando o Balão Geral Obrigado, obrigado! Valeu, Ilha dos Araújos! É, aí sim, aí Agora sim a câmera instalada aqui no prédio da emissora Que tá na Vila Rica mostrando A Ibituruna Pedra Negra Aí, tá vendo que tá tendo uma sombrinha ali? Ué, você não tá vendo a sombrinha não? Hã? Ah, eu tô enxergando sombra É, não tá chovendo não Tá chovendo? Chovendo aonde, diretor? A sombra lá, rapaz A sombra da Ibituruna A sombra na pedra lá, ó Ó! Que sombrão! É, não podia descansar lá tarde, hein, Lamonier? Que sombrão, ó lá! A temperatura pode chegar a 40 graus hoje 40 graus Tá falando que vai chegar É, ué! É isso, hã? Tá escrito aqui pra mim, ó lá A temperatura vai chegar a 40 graus Falou ali o editor, falou, tá falando Umidade relativa do ar variante 30% e 91% Vem comigo que tem informação no Ayuba lá e tá cheio, ó!